Música Momento. No dicionário, um espaço de tempo indeterminado. No ABC, o momento ruim já dura nove jogos sem saber o que é vitória. E os bons momentos ficaram apenas na lembrança. Música Depois da derrota, na primeira partida da decisão do Campeonato Potiguar, o mais querido voltou a jogar no Frasqueirão com o apoio da torcida. E o técnico Fernando Marchiori queria deixar o mau momento no passado. E logo aos primeiros dez minutos do primeiro tempo, parecia que a crise deixaria o Frasqueirão. Solta já cobrada rápido pela ABC, viu? Vem pela direita, Fabio Lima desenhando a jogada, a jogada é boa, vai cruzar na área, para o vice-pinto de preto e branco, bate o Pinto! Gol! Pinto, Pinto, de preto e branco! Esplode, Frasqueira! O alívio durou apenas 11 minutos. Simão não conseguiu afastar o perigo na falta cobrada na área e a bola espalmada encontrou Tariq, que anotou o gol de empate. Depois do banho de água fria, o Alvinegro até teve chances de ficar em vantagem mais uma vez, como nessa bola na trave de Fábio Lima. Mas foi em mais um lance de desatenção da marcação que o Botafogo de Ribeirão Preto virou o jogo, algo que já era planejado pelo técnico Adilson. Essa era a nossa intenção, dar a bola, ter um posicionamento que a gente marcasse um pouco mais baixo e induzisse o adversário a, às vezes, errar para o dentro. Mas eles fizeram muitas longas, trabalharam muito pelos lados, cruzaram muitas bolas. E a gente suportou, marcou bem e teve situações de contra-ataque. O ABC até teve chances de, pelo menos, empatar. Na melhor delas, Felipe Garcia parou no travessão. Lembra do momento ruim? Pois é. O festival de passes errados deu motivo às vaias dos mais de 2 mil torcedores presentes no Frasqueirão. E o técnico Fernando Marchiori não resistiu ao décimo jogo consecutivo sem vitória. Depois de 66 jogos, 31 vitórias, 19 empates e 16 derrotas, acabou a era Marchiori no ABC. Às vésperas de uma final que vale o título do Campeonato Potiguar, o ABC está no pior momento da temporada. Agora sem técnico e com um começo desesperador na Série B. Apesar do momento ruim, uma coisa é certa. O torcedor alvinegro continua ao lado do ABC. Eu não perco o jogo. Todos os jogos eu estou aqui. O torcedor sempre acredita, né? Acredita, torce, deseja, vibra.